Vamos conferir aqui mais um Tô na Bronca. A Iara cobra mais uma vez o poder público o patrulhamento que até então não foi cumprido. A promessa não foi cumprida. Patrulhamento aonde? Vamos conferir. Tô na bronca aqui, porque a prefeitura não mandou maquinário aqui no nosso bairro. E outra, nós não queremos maquinário, nós queremos asfalto na nossa rua. Nossa rua aqui é poeira demais, igual eu mandei o vídeo pra você. Na semana passada, nada foi feito. Não veio a equipe aqui, continua do mesmo jeito. Por favor, cobra pra nós aí da prefeitura, vê se ela lembra de nós aqui da rua T, do bairro do Cronalto. Por meio de nota, a Secretaria de Obras Públicas informou que a rua 1 já está na lista para a ação de patrulhamento, mas que o município possui uma alta demanda pelo serviço e pavimentação asfáltica. A Secretaria ressalta que até o momento são mais de 40 comunidades beneficiadas, entre obras já entregues, em execução e em processo de licitação. A meta é ampliar esse atendimento nos próximos anos. Reforça ainda que essa medida depende das condições orçamentárias do din-din, do feijão, para poder fazer as obras do município. Mas o Planalto faz tempo que está planando nisso aí, pedindo. Intervalo e a gente volta.